Vamos cantar pra ela. O segundo passo é não me atender, o terceiro é se atender, o que dói em mim, o esse é em você, deixa, deixa ver tudo isso é importante, vai deixando a gente toda hora, vai tentar abrir a porta desse amor, quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente toda hora, e quando se der conta já passou, quando olhar pra trás já for fora. O segundo passo é não me atender, o terceiro é se atender, o que dói em mim, o esse é em você, deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente toda hora, e quando se der conta já passou, quando o homem é jornada a chave fora, deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente toda hora, e quando se der conta já passou, E quando se der conta já foi fora. E quando se der conta já passou, quando o homem é jornada a chave fora, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente toda hora, e quando se der conta já passou, quando o homem é jornada a gente toda hora, e quando se der conta já foi fora.